Alô, meus amigos, um abraço para vocês, saudações alvinegras a todos vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento aqui pelo canal do Baixada Esporte, direto da Baixada Santista do Litoral Paulista, com todas as informações do time do Peixe nesta segunda-feira, segunda-feira de uma semana cheia de novidades, uma semana cheia de preocupações, é lógico e evidente que o torcedor do Santos, como todos nós, estamos de cabeça enxada, é um negócio impressionante que acontece com o time do Peixe, mas antes da gente abordar esse assunto, gostaria que você pudesse fazer a inscrição no nosso canal, participar dos sorteios que nós vamos fazer de camisas do Peixe, produtos licenciados, é só você fazer a sua inscrição que você já estará concorrendo a tudo isso aí. Durante o mês de junho, já vamos fazer um sorteio de uma camisa, batendo 15 mil aí, está faltando pouco, para a gente chegar aos 15 mil inscritos no nosso canal, vai ser aí feito o primeiro sorteio. E não esquece de dar aquele like, né, porque o like é importante para que o YouTube fica sabendo, e ele começa a analisar que o nosso conteúdo representa muita coisa boa para o torcedor do Peixe, e ele acaba espalhando aí para todos aqueles que acompanham e acessam os canais de notícias do Santos. E aí o Santos tem mais informações e o Baixado Esporte divulgando tudo aquilo que acontece no dia a dia do time da Vila. Bom, o que eu falei, a torcida do Santos, como todos nós, de cabeça enxada, né, não dá para entender o que acontece com esse time do Santos, de uma hora para a outra, desanda a maionese, essa é a verdade. O time até que vinha encontrando uma maneira de jogar, estava pelo menos empolgando um pouco o torcedor, aí vai para a Sul-Americana, poupa jogadores, né, achando que lá ia ser uma molezinha, acaba perdendo o jogo, deixou todo mundo preocupado. E agora, o que vai acontecer? Lucas Lima ficou aqui, Dodi ficou aqui, poupados para o jogo contra o Bragantino, o campeonato brasileiro é mais preocupante, então nós temos que focar o brasileirão, então poupamos aí os dois principais jogadores do meio-campo do time do Santos. Bom, o torcedor esperava o quê? Um time jogando melhor, com mais qualidade, com mais desempenho, um time com, pelo menos, buscando um resultado positivo. E não foi nada disso que vimos, né? Ontem, um time sem motivação, apático, um time sem criatividade, um time que chutou uma bola no gol, um time que não tem nenhuma estrutura tática, tomou o baile do Bragantino, essa é a pura verdade, o treinador do Bragantino montou um esquema que detonou os laterais do Santos, só deu o Bragantino, poderia ter sido uma goleada, se não fosse o João Paulo, essa é a pura verdade. Agora, o que acontece? A gente não sabe mais o que falar e pedir explicações para o Odaíro. Hoje, nós reprisamos a coletiva dele, ele, teoricamente, é um professor, acho que é da Sorbonne, acho que o Odaíro, ele se formou na Sorbonne, porque na teoria, do jeito que ele fala, o Santos é uma sumidade, do jeito que ele fala, que o time tem envolvimento, que o time tem toque de bola, que o time tem aproximação, que o time joga forte pelas laterais, nós temos que ter mais controle de bola, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, só que, na prática, a gente não vê nada disso. Eu até perguntei, será que ele fala isso para os jogadores? E os jogadores perguntam o que para ele? Professor, vai ensinar a gente a fazer isso? Porque do jeito que ele fala, parece que ele passa tudo para os jogadores, e os jogadores não assimilam aquilo que ele quer em campo. E foi o que aconteceu mais uma vez. A coletiva dele é a mesmice, como o time é a mesmice. E, infelizmente, a equipe acabou perdendo do Bragantino. E agora, vem aquela velha história. Vira a chave. Virou contra o Aldax italiano, pela Sul-Americana, perdeu. Agora, vira a chave. Vamos pensar na Copa do Brasil. E a pergunta que não quer calar. Pelo futebolzinho que o time apresentou contra o Bragantino. Ganha do Bahia? Se classifica na Copa do Brasil? Ou a gente vai precisar enxergar mais e ver esse time muito melhor do que aquilo que foi apresentado e que não apresentou nada, né? O Santos tem que jogar contra o Bahia se quiser passar para a próxima fase. Então, meu amigo, colocar as barbas de molho é aquilo que a gente sempre fala. O time do Santos é um no cravo e outro na ferradura. Só que agora já são duas na ferradura. Já empatou um jogo, perdeu outro e perdeu outro. Quer dizer, de três jogos que o Santos disputou nesses últimos dias foram um empate e duas derrotas. E a gente vive a expectativa agora de jogar lá na Fonte Nova contra o Bahia. Tomara que a equipe consiga a classificação. Hoje, reapresentação. Agora, tarde, o elenco trabalhou fisicamente aqueles que não atuaram e os que jogaram fizeram trabalho de regeneração, né? Até parece que precisa de uma regeneração por aquilo que eles correram, né? Infelizmente, é isso que acontece no futebol. Águas passadas, não movem moinho e o time agora tem que relaxar para jogar contra o Bahia. Soteldo! O que está acontecendo com o Soteldo, hein? Não joga mais? Sumiu o Soteldo? A diretoria do Santos com esse futebolzinho que ele está apresentando não está interessada em pagar o que os mexicanos querem. O Tigre está querendo 50% do passe dele e quase 18 milhões? O Santos está achando que está muito caro por aquilo que ele está apresentando. uma coisa é certa. Com esse futebolzinho não vale isso. A diretoria pode até barganhar e pegar um outro valor. Mas pagar 18 milhões 50% do passe por isso que o Soteldo vem atuando já tem gente questionando esses valores que o Santos tem que pagar agora no mês de junho se quiser ter o Soteldo para a sequência das competições. e por isso já aconteceu uma reunião e pediram pediram ao técnico Odair Helman a sua opinião. Odair disse apenas que gostaria de contar com o jogador só que não depende dele a contratação. E agora reunião do grupo gestor para analisar se o Santos vai mesmo ter interesse em comprar definitivamente 50% não é 100% o Tigres ainda vai ficar com 50% e o Santos pagar esses 18 milhões de reais. Bom falando do time se preparando para o jogo contra o Bahia o técnico Odair está torcendo para que o Mendoza possa ser liberado e participar do treinamento de amanhã. Hoje ainda ele continua fazendo transição no campo pode ser até que ele seja liberado e fique à disposição para o jogo contra o Bahia. Se isso não acontecer somente para o jogo do Internacional de Porto Alegre que acontece no final de semana pela Copa pelo Campeonato Brasileiro que é um jogo também de 6 pontos o Inter está lá atrás brigando por subir e aí meu amigo vem com tudo aqui para a Vila Belmiro é uma sequência de jogos complicados que o Santos vai ter pega o Bahia a Copa do Brasil Inter de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro depois pega o Aldax o jogo de volta aqui na Vila não é Aldax não pega o Blumen aqui na Vila depois tem Blumen e tem o Neil de Bois vira aquela sequência primeiro é o Neil de Bois aí depois pega o Curitiba aí pega o Corinthians é um jogo uma sequência de jogos que o Santos tem complicado só que a Sul-Americana o Santos praticamente já deu adeus então tem que focar no Campeonato Brasileiro e mesmo assim a Copa do Brasil que é o mais importante nessa quarta-feira olha Luan Dias jogador que foi contratado junto à equipe do Água Santa já está totalmente liberado fica à disposição do Odaí será que o Odaí coloca ele para jogar será que pode ser uma opção de jogo para esse jogo contra o Bahia o mesmo acontecendo com o Mezenga o Mezenga que é um centroavante trombador será que vai ter uma oportunidade maior de poder mostrar o porquê que ele foi contratado o Gabriel Inocêncio deve ficar na esquerda ou volta para a direita e o Lucas Pires continua na esquerda são as mudanças que poderão acontecer no time do Santos agora tudo vai depender do treinamento de amanhã pela manhã no CT em Repelé e na sequência a delegação embarca para a Bahia à espera do jogo frente à equipe do Bahia meus amigos o negócio agora é ter fé é o que a gente está tendo agora é ter que ter fé para esse time do Santos deslanchar e poder jogar ou pedir pelo amor de Deus para o Odaí realmente arrumar um jeito de fazer essa equipe jogar porque até agora ele não conseguiu definir esquema tático qualidade de jogo transição como ele mesmo fala jogada ensaiada você não vê nada nesse time você vê os outros jogarem o caso citando só o Bragantino você vê o Bragantino jogar você fala como é que esse time joga bonito assim toca bola intensidade ataque meio campo trabalhando para tudo quanto é lado os laterais descendo os dois pontas em cima dos laterais você olha o Santos você fala não dá para jogar assim será que esse time não aprende ou o treinador é que não sabe ensinar essa é a dúvida e é a pergunta que não quer calar será que ele não sabe ensinar vamos ver o que vai acontecer né meu amigo por isso a qualquer momento pintando as novidades aqui você pode ter certeza que eu estaria de volta para falar muito do Santos do futebol clube porque esse momento que o Santos está vivendo é preocupante é muito preocupante não só na sul-americana que a gente já sabe que dificilmente classifica Copa do Brasil depende só dele mas com o futebol que apresentou contra o Bragantino dificilmente passa para a próxima fase e o campeonato brasileiro daqui para frente a coisa começa a apertar e o Santos vai ter que mostrar mais bola para poder ficar no pelotão dianteiro e não correr nenhum risco esse ano de rebaixamento um abraço a todos saudações alvinegras e até a próxima tchau